Música Estamos aqui com ele, que é diretor, ator e autor. Lelo Filho, que está em cartaz há 25 anos com a peça A Bofetada. Qual é o segredo de manter uma peça há tanto tempo em cartaz? Eu acho que, acima de tudo, eu acho que A Bofetada é comunicação. É um espetáculo que se comunica com o público e se comunica com diferentes plateias. Isso é muito importante, acho que é o teatro se comunicando com o seu público. A peça trata de muitas coisas atuais, como é que vocês incluem isso na peça? Eu acho que esse é um outro quesito muito importante da Bofetada, é um espetáculo que se renova. 25 anos depois, ele ainda existe com o texto original desses grandes autores, do chamado Teatro Besteirol, Mauro Razi, Miguel Magno, Ricardo de Almeida. Atualizar ele a cada nova temporada. Assuntos novos, a Bofetada atravessou modismos, costumes, eras, escândalos políticos, e tudo isso pode ser inserido dentro do espetáculo. Então essa também é uma grande característica da peça e por isso acho que ela está até hoje em cartaz. Essa questão dos atores vestidos de mulher o tempo todo. Quando o Fernando Guerreiro foi o primeiro diretor do espetáculo, trouxe esses textos para a gente, em 1988, quando a peça foi montada, coincidentemente esses personagens em sua maioria eram femininos. 15 atores passaram pela Bofetada e 15 atores fizeram esses personagens femininos de maneira extremamente inteligente, respeitosa, bacana e mais do que nunca engraçados. Acho que esse também é o grande trunfo da peça. Como você vê essa nova temporada da Bofetada em relação às outras? Eu acho que a gente vai se adaptando, a gente vai se moldando ao momento que a peça volta à cena. E a gente surgiu num momento de relaxamento, de trazer humor, de trazer comédia. E aí, de certa forma, eu acho que a gente trouxe uma grande contribuição, porque através do humor, através da comédia, a gente pôde também fazer críticas importantes, nesse momento de transição que o país atravessava, e pudemos provar algumas coisas. O dia de controle se apoderou de mim, a Fê Maria. Gente, só um minutinho que eu preciso rebobinar. Eu não falei, pô, rebobino, fico ótimo. Já tomou, obrigada, obrigada. Eu gostaria de comer. Tem um personagem da peça, que é Helena, interpretado por Nilson Rocha. Eu estou em cena com três atores fantásticos, Jarbas Oliver, Alexandre Moreira e Nilson Rocha. E Nilson interpreta Helena, que era um personagem que Frank Menezes fez no início, Wilson de Santos depois fez também. E é um personagem que apanha do marido. E na origem dele, quando a gente estreou e durante muito tempo, essa personagem apanhava do marido e no final da cena voltava para ele. Na versão atual, até por causa da lei Maria da Penha, a gente resolveu inverter isso. Ela realmente dá um pontapé na bunda desse cara. Então, assim, a peça vai sofrendo essa mudança, porque os tempos mudam e a gente também vai mudando. Você falou sobre as redes sociais, a Fanta Maria está agora no Facebook. Bom, a Fanta Maria é um presente, assim, um presente que caiu nas minhas mãos em 88, né, esse personagem incrível que eu faço há tanto tempo. Eu comecei com 25 anos, hoje eu tenho 50, então, assim, o corpo já é outro, o tempo já é outro, mas o personagem não pode mudar tanto. E tem sido o playground para mim, assim, interagir, brincar, conversar com a plateia de outra forma que não seja só através do espetáculo em si. O público baiano gosta do teatro baiano, o público baiano prestigia o artista baiano. É um teatro plural, é um teatro muito multifacetado, né, todos os gêneros são montados. Agora, claro, vive um momento de crise que não é isoladamente da Bahia, é do Brasil, de falta de público, de falta de patrocínio, de falta de apoio. Eu tenho muita sorte de ter empresas que apoiam cultura e teatro, a gente está em temporada com esses apoios. Agradeço esse espaço que eu tenho aqui para falar de cultura, para falar de teatro. E, enfim, eu espero que o público, cada vez mais, redescubra o artista baiano, o teatro baiano, continuindo ao teatro. Sem vocês da plateia, a gente não existe. Sem vocês da plateia, a gente não existe.